McFly, por acaso você viu a Jota Peneia? Eu não vi a Jota Peneia, mas eu sei onde ela pode estar. E aonde é que ela tá? Ela pode estar no meio de uma ilha ou nadando no mar. Mas por que ela estaria no meio de uma ilha ou nadando no oceano? Ah, é porque eu criei uma poção mágica que transforma qualquer pessoa em criatura marinha. A Jota Peneia tomou essa poção e virou uma sereia. A Jota Peneia virou uma sereia? Isso é impossível! Nós precisamos estar encontrando ela. Só que, galerinha, antes de começar essa aventura, eu já queria estar contando com o joinha de todos vocês no início desse vídeo. Então, se você aí acredita que existe sereias no fundo do mar, clica no botão de gostei. E se você não acredita que existe sereia no fundo do mar, também clica no botão de gostei. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as aventuras novas. E agora, nós temos que ir atrás dela. Porque, eu não sei, é muito estranho. Eu não estou conseguindo acreditar até agora nessa história que você me contou. Ai, sério, essa poção é subimpa demais! É, mas toma cuidado, porque eu não quero me transformar em uma criatura do oceano. A Jota Peneia virou uma sereia. Mas, imagina só, se ela acabasse se transformando em uma foca. Ai, não, isso nunca iria acontecer. Fica tranquilo. É, tá, tudo bem. Pelo menos, parece que talvez tenha funcionado a poção. Mas agora, Jota Peneia, se você estiver no oceano, vem atrás da gente. Nós precisamos saber se você está bem. Jota Peneia, Jota Peneia, cadê você? Ai, sereia, ai, sereia, Jota Peneia, cadê? É, sereia, Jota Peneia, você está por a... Espera um segundo. Olha só, a Jota Peneia ali na frente. Mas, eu não consigo enxergar direito se ela está com uma cauda de sereia ou não. Ai, pelo menos eu te disse que ela estava numa ilha, né? É, sim. Você falou que ela podia estar em uma ilha. E realmente, ela está em uma ilha. E agora, nós precisamos chegar até lá. Você tem um barquinho? Ai, é que eu não queria emprestar um pra você, sabe? Ah, McFly, olha, é sério. Você está usando poções mágicas na Jota Peneia e essas coisas. Eu estou ficando bravo e agora você não quer nem emprestar um barquinho pra me perguntar pra Jota Peneia se está tudo bem. Ela consegue voltar pra casa? Ai, tá, tudo bem, toma. Ai, 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 porque se for verdade que ela virou uma sereia, eu não sei como ela vai fazer pra estar andando aqui na terra com uma cauda, né? Isso é meio estranho. A gente precisa ver se ela precisa de ajuda, é sério. Ai, 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 vamos até lá. Jota Peneia, oi! Ai, oi, Jota Peneia, McFly! É, é, ai, meu barquinho quebrou. Fazer o quê, né? Tudo bem. Então, Jota Peneia, espera um segundo. Deixa eu analisar. Ah, você tá normal. Ai, 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 McFly, você me enganou, né? Ai, não, eu consigo virar uma sereia. É, 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 como assim? Eu tô meio confuso agora, Jota Peneia, então você virou uma sereia, mas eu não tô vendo nenhuma cauda. Ai, é que eu preciso entrar no bar. Ah, agora faz sentido. Ai, eu te disse, eu te disse que tinha funcionado. Eu falei, eu falei. Ai, 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 tá, tudo bem, Jota Peneia. E eu agora tô começando a ver o que tá acontecendo aqui certinho. É que uma sereia não vai continuar sendo sereia fora da água. Ela precisa estar dentro da água pra cauda aparecer. Eu já ouvi uma história dessas antes em algum lugar. Ai, mas você não acredita em mim ainda? Eu, eu não sei. Eu só acredito vendo. Ai, então me sigam até o mar. Ah, tudo bem, Jota Peneia, eu te sigo até aqui ao oceano e eu quero ver se realmente você... Eu falei, eu falei pra você. McFly, a sua poção funcionou mesmo. Agora, quando a Jota Peneia entra no oceano, ela, ela vira sereia e tem uma cauda cor de rosa. Que demais, Jota Peneia. Ah, eu sou a sereia mais bonita de todas. Ah, sim, você é a sereia mais bonita de todos os tempos. Olha só isso, que incrível. Nossa, McFly, você tem mais dessas poções? Porque isso é meio assim, sabe? Eu tô meio que bravo com você porque você mais uma vez usou a Jota Peneia como uma cobaia pros seus testes malucos. Então agora é melhor você usar uma dessas poções em você mesmo pra tá vendo o que vai acontecer. Ah, é poção, eu não tenho mais poção, não. É, eu tô vendo, eu tô vendo, você tá tentando esconder. Tem uma poção mágica bem aqui. Ih, eu quero que você me dê um bom motivo pra mim não tá jogando ela em você. Ah, Jota Peneia, é que essa poção tá em teste ainda, sabe? E você resolveu testar ela na Jota Peneia, só porque ela é meio bobinha e acredita em tudo que você fala, Jota Peneia. Você não pode sair por aí aceitando esses testes malucos que o McFly faz, entendeu? Ah, é que esses testes parecem ser bem legais. Ah, é, eles são legais quando funcionam. Só que, é, é, você conhece o McFly e sabe que nem sempre, é, dá muito certo essas experiências, né? Então, McFly, eu sinto muito, mas eu tenho que fazer isso em você. Não, 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 não. Eu, eu espero que tenha feito algum efeito estranho, porque saiu umas partículas vermelhas da poção. Sinistro. Eu tô intacto, não aconteceu nadinha. É, parece que não aconteceu nadinha, porque você não tá dentro d'água, agora você vai virar um beixe. Espera um segundo. Você falou que a poção transformava as pessoas em criaturas marinhas e parece que você virou uma sereia. Não, 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 isso não pode ter acontecido, não, não. Ai, que engraçado. Ao invés de você se transformar em, sei lá, alguma coisa perigosa como um dinossauro marinho, você virou uma sereinha. Eu acho que tá na sua vez. Na minha vez. Não, não, McFly, não faz isso, tá bom? Não joga essa poção, porque vai que eu me transformo em uma sereia também. Eu vou fazer em três, dois, um e um. Eu tô me sentindo um pouco diferente, eu não sei explicar. Espera um minuto. Eu me transformei em um tubarão malvado. JP, você não morde, né? Eu não sei, é melhor você voltar pra água com a sua caldinha de sereia, porque agora eu sou um tubarão. Olha só que incrível. E eu vou devorar esse seu barco. Vem aqui, barquinho, vem aqui, barquinho do McFly. Eu vou devorar. Ai, nem assim o JP dá medo. O que? JP, né? Você tá falando que eu não tô dando medo mesmo. Assim, olha, eu sou um tubarão e eu sou poderoso, é sério. Olha só pra mim, olha o tamanho da minha cauda e dos meus dentes afiados. Vocês não tão com medo, não? Ai, você continua engraçado. Ah, então só o McFly tá com medo, porque ele é bem medroso. E eu não tenho medo de uma sereinha que nem você, McFly. Eu também não tenho medo de um tubarão como você. É, eu tô vendo muito bem que você não tem medo, né? Parece muito. Olha, eu percebo que você não tá com medo mesmo. Olha só a sua cara. Ai, tá. Você não consegue vir na terra. Será que eu não consigo? Eu me sinto um tubarão mutante. Talvez eu... Volta aqui, McFly. Eu consigo sim, tá indo na terra. O que você tinha dito mesmo? Ai, isso não vale não, não. Eu vou devorar uma sereinha. Eu acho que eu sou um tubarão que gosta de sereias. Então volta aqui, McFly. Vou tentar virar uma criatura do seu nível. Pera, você vai usar a poção mais uma vez. Ai, é isso mesmo. Porque assim eu posso virar sabe o quê? O quê? Mega Lodon. Mega Lodon. Aquele tubarão pré-histórico e perigoso. Ai, não usa essa poção não. McFly, não usa. Vai que realmente funciona e você vira um tubarão gigante que é o Mega Lodon. E aí, a gente vai tá frito porque você é desastrado e ele é gigante. E vai tá explodindo, comendo e devorando e não sei o que lá. Todos os peixes do oceano. Ai, eu vou fazer isso agora, JP. Não, 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 não. Não faz isso. Eu vou ter que me afastar e ficar escondidinho aqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar um fora desse lugar. Até mais, McFly. Eu vou pra bem longe daqui. Vai que realmente dê certo essa sua poção e você vira um monstro do mar. Ai, ai, ai. Isso não é bom. Tchau, tchau. Ai, ai, já tomei. Ai, eu tô me sentindo muito forte. Quero olhar pra trás, mas agora eu tô curioso. Ai, eu vou virar. O que tá acontecendo? Ai, McFly, tá tudo bem aí? Eu não tô vendo mais você. Eu acho que eu virei um Mega Lodon. É, Mega Lodon? Não, você não virou um Mega Lodon. Eu não tô mais te vendo. Que coisa estranha. Pera, por acaso, você é esse sirigueijo aqui? Eu virei um sirigueijo. Não, não. Você agora é dono do siri cascudo. Olha só que engraçado. Você achou que ia virar um Mega Lodon, mas virou um caranguejinho. Ai, mas as minhas pinças machucam. Não, não, não. Não machucam coisa nenhuma. Isso não faz nem cosquinha em um tubarão como eu. Isso não tem graça, Pera. Mas você sabe que eu sou bem pequenininho, mas eu sou bem agilidoso, né? É, você pode até ser um pouco veloz, mas isso é muito engraçado, né, JP Neia? Olha o McFly. O McFly é o mais pequeno de todos. É, você é anânico. Não tem nem como competir com você. Não dá medo nem uma formiga. Nossa, JP, eu consigo ver tudinho dentro da sua boca. É porque você vai parar aqui dentro agora. Eu também. Não, não, para, por favor, para, para, não. Mas então, nós três apostarmos uma corrida. Já que eu sou um tubarão, o McFly é um siri agilidoso e a JP Neia é uma sereia, nós podemos descobrir qual dessas criaturas é a mais rápida. O que vocês acham? Ah, eu acho uma ótima ideia, papi. Então, vamos nessa. Sirizinho, vem aqui do nosso lado. Mas eu vou perder. Bom, você que sabe, mas não importa, não vai ter vencedor. Quer dizer, vai ter vencedor, porque eu vou ser o grande campeão dessa corrida. Eu espero, pelo menos. Ai, tá, e tem que chegar aonde? Tem que chegar até aquela montanha ali na frente. Então, é um, é dois, é três. E vamos nessa. Ai, eu tô ganhando. Pera, o que tá acontecendo? Eu tô afundando, McFly. Ai, não, o que que é isso? Você me deu, ai, 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 eu tô imobilizado. Você me beliscou e agora, ai, vai, tubarão, sobe, sobe. Você machucou as minhas, eu esqueci o nome disso. Ai, eu tô perdido no oceano. O quê? Eu sou um tubarão esquisito, porque eu não consigo sobreviver embaixo da água por muito tempo. Ai, isso é esquisito mesmo. E a JP Neia vai ganhar de todo mundo. Eu já tô aqui, eu já tô aqui. É que eu não tava te vendo, McFly. Foi mal sem querer te ofender, mas é que você é tão pequeno que nem deu pra ver que você chegou. Então, eu acho que a JP Neia venceu. Ai, não, isso é injusto. Só porque eu sou pequenininho, você fala que não me viu. Eu tô brincando, tudo bem. Você é o grande vencedor. A JP Neia, como é uma sereia e tem aquela cauda agilidosa, ela ganhou em segundo lugar. E eu, como sou um tubarão, venci em terceiro lugar. E galerinha, essa foi a aventura de hoje bem maluca. Porque, é sério, primeiro o McFly vira uma sereia homem. Depois, ele vira um serizinho. Depois, eu viro um tubarão e a JP Neia, uma sereia. Isso é muito confuso. Se vocês curtiram a aventura, clica no botão de gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber todas as aventuras novas. Me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Porque por lá, eu tô sempre seguindo vários e vários inscritos, conversando com vocês, curtindo a foto de vocês e tudo mais. Então, me segue lá, que isso pode acontecer. Gente, valeu, falou e fui!